Pra que mentir, se tu ainda não tens esse dom de saber iludir? Pra que mentir, se não há necessidade de me trair? Pra que mentir, se tu ainda não tens a malícia de toda mulher? Pra que mentir? Pra que mentir, se eu sei que gostas de outro que te diz que não te quer? Pra que mentir tanto assim, se tu sabes que eu sei que tu não gostas de mim? Se tu sabes que eu te quero, apesar de ser traído Pelo teu ódio sincero ou por teu amor fingido? Pra que mentir? 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 Pra que mentir?